E tamo de volta com mais Anavald. Vamos continuar aqui. Fabuloso esse jogo, galera. Um jogo bem legal. Vamos lá. Continuar a nossa história. Vamos conversar com nossos companheiros aqui se o jogo parar de dar essas travadinhas estranhas de mudança de cenário. Vamos falar com a mulher aqui sobre o caso que a gente fez. Hum, ela queria falar comigo. É sobre a missão da última noite? Sim, não. Ah, o que eu tô sentindo pela última missão? Vocês fazem um trabalho importante. Eu entendo agora. Caramba! Eu fui feito pra isso? Eu reajo bem sob pressão. Ah, você realmente acha? Eu não diria isso se isso não fosse verdade. Você é uma vida antiga. Você é uma vida de barco. Eu te preparo para isso. Você é empatia. Você é a capacidade de se conectar com outros. São qualidades que precisamos. Muito ruim, eu devo dizer. Ahn... Obrigado. Farei o meu melhor. Isso é tudo que qualquer um dos nós podemos esperar. De qualquer forma, eu detecto nenhuma falsidade dentro de você. Você falou a verdade para mim. Obrigada. Eu vou voltar para o meu treinamento agora. Ok. O que você tem mais algo para falar, querida? Sim. Hum... Você realmente pode detectar se uma pessoa mente? Sim. Caramba! O Jin fica desconfortável perto de mentira e falsidade. Hum... Eu vou mentir. Vou falar que eu cresci em Marte e tenho 120 anos. Ah, ela ficou com raiva. Mas dentro do seu cérebro... Jins não podem aceitar falar uma mentira. Deixando-se ouvir uma pessoa. Caramba! Mentira faz mal para eles. Hum... Então você não pode mentir também? Verdade. Não pode mentir. Isso nos dá dor físico. De claro, isso significa que os Jins se acertam a mentiras e a truquera verbal. Caramba! Então eles sentem dor quando mentem. Por isso eles enganam as pessoas. Truques mentais e verbais? Tá dizendo que eu não deveria confiar em você? Você pode confiar em mim para contar a verdade. Eu não tenho desejo de te truquear ou de alguém mais. Meu objetivo é servir os Unavowed. Nada mais, nada menos. Hum... Ok. Mas se você estiver me enganando para servir os Unavowed. Isso é por isso que ninguém confia o Jins. Um sempre procura um significado escondido. Os jogos de mente e o jogo de palavra são... Sílios. Eu acho que eles são dificuldades. Então eu tenho focustado meus esforços em outro lugar. Eu espero que você cresça para me confiar. E essa é a verdade. Hum... Nenhum joguinho mental. Ok, vou confiar nela. O que é que ela pode falar? Sobre a missão. Eu acredito que nós fizemos a certa escolha com o Jordan. Quando ele desapareceu através do voo, ele parecia... Contento, menos conflito, mais determinado. Eu tenho certeza que você vai fazer uma vida por você lá. Ah, então o Jordan foi para um lugar bom. Eu? O que você quer saber? Onde você aprendeu a usar essa espada? Como com a maioria das coisas, Eu aprendi a usar essa espada na minha mãe. Bem, não literalmente. Ela normalmente cortou as espadas de outras pessoas. Mas a metáfora continua. A mãe dela era uma pirata, né? Eu vou fazer... Não tem mais nada para perguntar. Vamos descer e falar com o nosso mago de fogo, Eli. Ó. Eita, que tá dando umas travadas quando eu vou de um cenário para o outro. Isso é estranho. Deixa eu ver se o OBS não tá bugado. Tá normal, tá normal. Ah... Eu não sei o que é isso que ele tava fazendo. Caramba! Ele pode ler qualquer livro que tenha sido queimado por causa do poder dele. Isso é bem legal. Ser um mago tem seus momentos. Eu não vou denigá-lo. Mesmo que eu não posso dizer o mesmo sobre esse livro. É um texto de sumeriano sobre a mágica de morte. Muito longo, muito bora. Mas eu costumava ler livros sobre o Código de S Corp. O Código de S Corp. Para divertir, quando eu era um contador. Eu posso lidar com isso. Ah, bem. Até a próxima. Uma perguntinha. Fire away. Ah... Você mencionou que era um contador. Isso é certo. Em meus dias mundanos. Em vez que as minhas poderes saíram. Eu trabalhei na empresa Weisel, Meltzer & Sherman. Ah, ele era um contador muito talentoso, então. Ah... Beleza. Ah... Você fala como se ser um contador é uma coisa muito legal. Ah... Ser um contador é como fazer mágica? Ah... Ser um contador é como fazer mágica? Tomato, tomato. É tudo só números. E eu sou muito bom em equações e números. Sempre tem sido. Ah, beleza. Então ele se deu bem sendo mágico. Mago porque ele era um contador, né? Ah... Posso perguntar sobre as fotos da sua parede? Claro, eu acho. Acho que agora eu posso, né? Perguntar sobre a vida dele. Ah... Por que tem uma foto da Mandana na porta? Ah, eles... Ah, então eles eram só amigos. Se a foto não é nada, por que você tá tão feliz nela? Eu... Eu... Ah... Eu acho que eu sou. A foto foi tomada em... Uh... 77... 78... Abre cinco anos depois que meus poderes se tornaram, de qualquer forma. Eu me escondiço aqui, estudando os livros, experimentando com os espelos, E tentando chegar a termos com tudo. Então, Mandana me levou para o parque. Ah... Entendi, mano. Então eles não eram... Então eles não eram um casal. Ele só tava muito tempo embaixo do porão e ela levou ele pra ver o sol. Ah... E sobre a foto de casamento? E por que que na casa diz Beckett? No correio. Você sabe o que eles dizem. Se é o seu, coloque seu nome nela. Mas, sim. Essa é a minha casa. Bem, 50 anos atrás era a minha casa. Tinha que deixar de trás quando meus poderes se tornaram. E a pior parte? Eu estava apenas cinco instalamentos longe do Payton. Como que ele ganhou esses poderes? Aquelas menininhas eram suas filhas? Sim. Mas eu meio que não quero falar sobre elas agora, se isso é ok. Beleza, ele não quer falar sobre as meninas. E a foto que você tem na sua mesa? Sim, é eu. Ficou difícil de trabalhar. Eu até posso lembrar o contato que eu estava trabalhando. Esse fabricante de roupa no Midtown. Um negócio crescendo, muitos números, tons de papel. Me levou meses para me esconder. Eu amei cada minuto. Ok. Vamos falar sobre outra coisa. Claro. Eu quero saber dos poderes dele, mano. Ahn... Me fale sobre você. Ahn... Ah, então ela tacou fogo... Ele tacou fogo nas coisas com o poder da mente e a Mandana achou ele. Sim. Tá, mas não tem nada. Que tipo de coisa aconteceu? Eu vejo por isso que você fez um bom bartender. As pessoas só querem te contar histórias de sua vida, né? Eu perdi a minha alma por um dia. Eu nem sei até você. Vamos falar sobre algo mais. Ele não quer me falar, mano. Tá bom. Bom... Vejo você lá em cima. Vamos ver aqui. Ah, sobre a missão, né? Eu não sei. Eu só continuo pensando sobre o Jordan. Fondendo se ele está ok. Eu vou viver há muito tempo. Mas, mesmo quando eu estou com a chuva no vento, ele ainda vai estar lá. Eu só espero que ele ainda esteja. É, mano. Todo mundo está preocupado com o Jordan, né? Eu acho que a decisão correta foi deixar o Jordan se tornar um elemental no plano elemental. Vamos lá. Para enviar-te a ajuda, nós deixamos nossos próprios domaines indefendidos. Você conhece isso, Kalash. Indefendidos contra o quê? Nós somos o único domain que está sob ataca. A sua charter é muito clara. Recrução é a sua responsabilidade. Você acusou-me de negligencia. Só quantos agentes estão atualmente em seu emprego? Isso é precisamente o ponto. Nós não temos agentes para apoiar. Eu me desculpe, Kalash. Então eu, Relax. O New York está se sentindo desculpado. Quando isso acontecer, eles virem para você. Então nós devemos estar prontos quando isso virem. Relax, eu me desculpe. Caramba! O Johan, eu me desculpe-te todo. Ah, você ouviu isso, não? Ele tentou pedir ajuda para alguém e negaram a ajuda para ele. Não vou mentir para ele porque faz mal, né? Você disse que estamos sendo atacados? Cercados? Lady Aralax era um dragão? Caramba! Ah, vamos falar com ele. Ah, o que é esse cristal? Algum tipo de telefone mágico? Um telefone mágico? Eu acho que esse é uma maneira de descrever isso. Há pedras desse cristal em cada branco do inavouado. Isso nos permite comunicar por qualquer bom que isso faça. Ah, eu ouvi certo? Tava falando com um dragão? Um dragão na cabeça do Dublín, do inavouado. Sim. Ela é... velha. Estou em suas maneiras. Eu acho que o mesmo poderia ser dito para a maioria dos nós. Chame a reunião. Sim. O trabalho se chama. Eu tenho apelado uma vez mais para a ajuda. Ela foi rejeitada. Ah, esse é o meu cara surpreendido. Por que você se preocupa com esses covores, pai? Show um respeito. Eles são corretos. Estou corretos, mas corretos. Você não acha que eles deveriam mandar ajuda? Por que eles não ajudam? Não estão no mesmo time? Só para um nível. As regras são claras. Cada branco é responsável por sua própria defesa e reputação. Nesse respeito, eu tenho sido negligenciado. Então estão todas as branco, pai. Um aumento de atos de repente teria acreditado em qualquer cidade não preparada. E nós somos aquela cidade. Ficou a gente. Eu vou apelar novamente, resta-se assurado. No sentido, deixe-nos ir sobre os eventos de noite a noite. Eu acho que os eventos da noite passada foram bons. Isso é para ser determinado. Doutra, eu acredito que você se recuperou de sua ordele com o Elmantor. Eu tenho. Não parece haver nenhum outro... Elifax. Então, você não é totalmente positivo. Eu tomo todas as precauções necessárias. Mas uma não é totalmente positivo. Então eu tenho que acertar isso. Mas eu estou muito preocupado que esse mundano pudesse ter um pedaço tão poderoso em primeiro lugar. Eu dei o feitiço para ele quando eu era um demônio. Eu gostaria de poder lembrar. Ah... Fortunately, você não tem que fazer. Ah, eu sabia disso. Você fez o que eu pedi, Maid Beckett? Sim, eu fiz, senhor. E funcionou. Bem, funcionando. Não está bem feito ainda. O que você está se referindo? Ah, o ritual de ritual. Eu fiz um scan de somatórico. Ah, ele pegou aquela faca e analisou. O que você encontrou? Espera, estou a ver. O ritual foi imbuedo com uma síntara específica de energia. A energia da sua demônio, para ser preciso. Ela está conectada com você. E você, você, alone. É por isso que você era o único que poderia usar ela de forma adequada. O que significa que nós podemos atrapá-la. Hum, mas tem alguma coisa no caminho aí, né? Não dá só pra rastrear e é isso aí. Hum, então ele só pode rastrear aonde o demônio esteve quando eu estive com o demônio. Ele não pode simplesmente rastrear aonde o demônio está, porque a energia dele mudou. Ah, então pra onde ele me levou? O Bronx, hum, espera não estar de cara com meus antigos clientes. O Vail deveria se cuidar disso. Não se preocupe. Muito bem. Veja as duas áreas para atividade de void e qualquer signo do demônio. Nós vamos mostrar aqueles idiomas no consul o que a New York está construindo. A reunião está feita. Beleza, a gente vai ter que ir agora. O Bronx e a Staten Island? Hum, boa coisa que eu refilhei meu carro de metrô. A hora se torna tarde e o trânsito se torna frio. Vambora, galera. E eles não estão conversando, não? Hum... Vamos pro... A gente pode ir pra Staten Island ou pro Bronx. Vamos pro Bronx primeiro. Canhry Road, 915. Vamos falar com esse cara aqui. Eu me refero aos 1770. Essa rua foi um ponto frequente de escurso entre os colonistas e os britânicos. Noite barulhenta, não é? Oh, não me preocupa muito. Não há muito tempo que eu tenha o meu jitter juice aqui. Alguma coisa estranha aconteceu na área? Eu fui no subterrâneo. Eu vi 5 coisas estranhas antes da noite. Você vai ter que ser um pouco mais específico do que isso. Fique em casa. Beleza. É o cara... Eu vou ter que falar com esse cara, provavelmente. Ele deve ter visto bastante coisa estranha no metrô. Ahn... Vamos vim pro subterrâneo. Vamos vim pro... Pro beco aqui. Pro beco aqui. Pro beco aqui. Ai! E isso é realmente isso. Eu estou escravidando. E isso é... meio... estranho. Por que eu te digo isso? Ahn... Você precisava falar com alguém. E esse alguém sou eu. Hum... Você conseguiu isso, certo? Tanto ruim, a falar não soluciona nada. Eu não sei o que fazer. Eu sabia que o quarto da casa do Eddington era muito bom para ser verdade. Eu sabia disso. Essa é mais uma vítima minha, cara. Ahn... Você prefere reclamar ou fazer algo em relação a isso? Ahn... Claro que eu quero fazer algo sobre isso. O que você sugere? Ok, Dana. Me escute. Parece que eu vou vomitar. Você está seguro? Porque... Estas são novos coelhos. Você... Parece... Ok. Meu corpo está se ajustando às visões do demônio. Um corpo pode ajustar a qualquer coisa, se precisar. Eu tenho mágica de fogo no meu sangue. O que a mulher da divisão disse? A casa de Eddington? Algo a seguir, hein? Nós conseguimos mais, com muito menos. Vamos lá. Beleza, então eu tenho que ir para essa tal de Edding's House. Não tem nada aqui para a gente procurar. A gente só descobriu aqui as coisas. Vamos lá. Vamos para o Subway. Subway. Ahn... Onde... Você sabe onde fica Edding's Place? Ih, o cara que é... Ahn... Me desculpe. Eu disse algo errado. Você parece chateado. Ele não vai querer me falar do nada, né? Ahn... Não me desculpe. É um negócio. Não me desculpe. É o fim do Borginal, apenas o oeste de aqui. Beleza. No final da rua. Claro. Vamos lá. Isso é o que os dias antigos eram? Os... Os dias antigos. Um tijolo. Você sabe o que eu quero dizer. Vamos para a terra todos os dias. Um novo monstro em todos os olhos. Por 50 anos, você e Kalash falamos quase nada. Eu acho que é fácil romantizar o passado. Vamos embora. Deixa eu falar com eles antes de ir. Esses diálogos entre eles é interessante. Ahn... Você já esteve no Bronx? O que devemos fazer agora? A garota na sua visão disse que era a casa de Eddington. Eu acho que... Beleza. Ahn... Pode ler alguma coisa de fogo pra mim? Não sei por que não. Hum... Na verdade eu não sei. Fio. Ahn... É tão estranho voltar lá... Parecia tão estranho lá atrás. Beleza. Isso deve ser um pouco estranho. Só focute em deixar a área. É tudo que você pode fazer. Beleza. Vamos falar com a Mandana. Conhece essa área. Caramba. Durante a Guerra Civil... Durante a Revolução Americana, quer dizer... Eles caçaram uma criatura que se infiltrou nos britânicos. O que devemos fazer agora? A mulher na sua visão referiu ao casa de Eddington. Eu só posso... Hum... Muito estranho o que aconteceu lá atrás. Especialmente depois... Especialmente no Bronx. Sim. Eu imaginei que isso iria. Seguindo. Você está aqui. Beleza. Vamos lá. Chegamos na tal casa. É. Não abre aqui. Nem adianta. Porta da frente. Obviamente está fechada, né? Ela não abre aqui. Vamos tentar atrás da casa, né? O que? O que? Bem, isso é curioso. Bem, uma casa falando. A casa está falando, cara. A casa está falando, não a casa. Por favor. Certo. Minha desculpa. A casa está falando, cara. Entre aqui. Precisamos de ajuda. Vou tacar um tijolo. Quebra a janela. Caralho, eu errei. Vamos ver se eu consigo. Porra. O cara... Quem vai ter que jogar é ela, né? Vou dar o tijolo para a mulher. Toma aí. Uma... Uma dana. Quebra aí. Entendido. Não deveria causar dificuldade. O cara não tem força. Quebra, mulher. Bullseye. Estava dois inços do centro, mas... Muito bem. Beleza. O que será que tem lá dentro? Quem vai subir? Ela vai subir primeiro. Ah, não. Eu vou subir. Oi, você conseguiu. Quem é você? Eu sou um fantasma. Um fantasma? Como que eu não... Como que eu não vejo você? Porque eu sou um fantasma... Por favor, seja rápido. Por aqui. Ah, mano. O fantasma me trollou. Vamos pegar a chave de venda. Vamos ver o telefone. A linha morreu. Não tem como falar nada com ninguém, não. Bull. Engraçado. Eu sei. Rápido. Você pode abrir uma porta. A porta da frente é desse lado. Deixa eu ver as... As fotos primeiro aqui. Uma mulher com cachorrinho. Um homem com carro. Parecia um casal, né? Que morava aqui. A casa. A casa falante, doido. Vambora. Olá, pessoal. Você... Conseguiu. Vocês conseguiram. Eu sou o KK. A dona da casa? Ela precisa da nossa ajuda. Quem é KK? Essa sou eu. Eu sou especial. Eu sou... Um guia espiritual. Ok. Ela tá vinculada a um guia espiritual que precisa de ajuda. Vamos subir. Ela é um... Ela é um... Um guia espiritual que tá vinculada ao game. Quem vai lá? Ela se assustou com... Fim do corredor. Rápido. Hula. Para de dançar, porra. Ah, eu peguei a mulher. Ah lá, mano. J mais A. Como assim? J mais A. Ah, dá pra abrir isso aqui? Ah lá. Tirei a pilha dela. Então era pra isso que precisava da chave de fenda? Eita porra. Não essa porta. Ela não me deixa abrir porta. Ela quer que eu vá pra porta no fim do corredor. Ah lá. Ela fecha tudo. Vambora. Aquele cara do começo. O irmão do cara que eu matei, velho. Vou falar com ele. Logan, é você? Preocupado? Não tá com raiva porque eu matei seu irmão? Ele sabe do demônio. Pera, você sabe disso? Beleza. Vamos ajudar ele. Qual é desses fantasmas aqui? Hold on. Você... Você pode ver eles. Como, na verdade, veja eles. Bem, claro. Kind of. Os fantasmas todos parecem o mesmo, não é? Só o que você quer dizer? Eles parecem... Nuvens cinzas flutuando. Ou como... É... É, nuvenzinhas cinzas flutuando. Não, não, não. Isso não é certo. Eu vejo pessoas. Duas mulheres, um homem. Eles estão confusos. E angiados. Não é exatamente fácil para falar. Deixa eu ver se eu entendo. Você pode ver esses espíritos. E você pode falar com eles. Sim. Eu vejo. Você é o que KK nos contou. O que é? Sim. É eu. Você conhece seu negócio. Ele veio ajudar os espíritos e deu merda, né? O que é que deu? Diz pra gente aí. Hum. Diga-nos o... Diga-nos o que fazer primeiro. Descobrir os nomes dos fantasmas? Hum... Sem problema. Tudo bem. A gente já volta. Obrigado. Seria? Vamos ver se tem algo aqui dentro. Vambora. A gente tem que descobrir o nome dos fantasmas agora, né? Deixa eu falar com uns amiguinhos aqui. Vamos que a gente vai descobrir o nome dos fantasmas, cara. Eu não sei. Mas a minha mágica está em sua disposição. Se você precisa de algo ferido ou de algo de fogo de fogo... O que você acha do Logan? Você o conhece antes, né? Quando vocês eram ambos mundanos, ele vai ser diferente. Eu diria muito. O poder que ele tem é raro. E poderoso. Ele está conectado com o mundo dos mortos. Ele pode ver e falar com os fantasmas. Claro. Parece que nós temos que ajudá-lo. O que... Você consegue ler algo pra mim? Ah, não tem como. Ok, Mandana. O que a gente faz? Tá bom. O que você acha do Logan? Caramba. Bom. Então vamos tentar achar os nomes das pessoas. Olha. Lixo. Ah, o nosso amigo pode ler o lixo aqui pra gente, né? Ler pra gente a... Como assim? Usar a magia aqui dentro é ruim? Tá bom, ele só pode ler lá fora as coisas. Não pode ler aqui dentro. Se não usar magia de fogo, pode ser perigoso. Hum, esse é o quarto da mulher, com certeza. Um poema. Para Mary Jane. Que as rosas que floresçam da sua amada concha sejam doces e cheias de alegria como a belíssima alma que você deixou pra trás. Ah, um cachorrinho morreu. Então tem um cachorrinho enterrado lá fora. Naquelas flores lá atrás. Vazio. Foto. Beleza. Ah, nada aqui. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora usar a parada de fogo pra gente conseguir ler. Lê pra mim aí, maluco. Não sei por que não. O que você tem em mente? Uns papéis que foram queimados lá dentro. Na lixeira. Claro. Um segundo. 22 de agosto. Dia de mudança. Um pouco longe do campus, mas é minha. Arte e Jesse... Arte e Jesse parecem estar ok. Artista... Arte e Jesse parecem ser um casal ok. Artistas, eu acho. Eles estão alugando esse quarto para o que meu pai diria que era uma música. Hum... O meu pai chamaria de música. Ah, pai. Sinto tanta falta sua. Ah... Peguei vários cursos nesse semestre. Não consigo... Não posso perder meu escolar... Minha... Meu diploma escolaridade... Curso, sei lá porra essa. Depois de tudo que aconteceu. Decidi manter... É... Manter esse diário... Pra mim mesmo. Pra que eu possa focar. Manter a velha Arabele... Bem em cima da prateleira... Pra me inspirar. Ela está... Parecendo um pouco... Fraca nos últimos dias. Não entendi... O que seria a Arabele? Ah... 3 de setembro. Jesse me ofereceu... Um pouquinho de maconha mais cedo. No café da manhã. Eu não percebi que eles eram... Que eles eram tão maconheiros assim. O nome do cachorro deles é Mary Jane. Essa deve ter sido minha primeira pista. Ah... Marihuana, né? Eu juro que... Os dotes da Jesse são mais do que... São mais... Eu juro que eles gostam mais do cachorro... Eles tratam o cachorro como uma criança, né? Mais ou menos isso. Os Edins saíram e foram ver uma galeria de arte que abriu. Aquele cachorro... Está lá fora. Na porta do meu quarto. Latindo e enchendo o saco enquanto eu estou estudando. Bioquímica. Deixa eu deixar ela entrar. Essa é a minha hora de estudar. Mas ele é um cachorro tão bonitinho. Meu texto... Meu texto sobre... Meu... Meu diário de física agora tem cheiro de mijo de cachorro. Cachorro estúpido. Eu tinha que... Eu tive que arrastar ela pelo colar... É... Pela coleira. Agora ela está lá fora, triste, na minha porta. Eu estou ouvindo música, mas não é suficiente. Preciso de silêncio. Preciso focar. A arte e Jesse vieram para casa. Eles estão chapadões. O cachorro ficou quieto e se tornou o perfeito anjinho. Que porra é essa? Por isso que esse quarto era tão barato. 18 de setembro. Disse a Jesse o que aconteceu. Ela só balançou a cabeça. Disse que meu quarto é onde o cachorro... Ele costumava dormir e provavelmente... Isso chateou o cachorro. Hum... Isso faz... Isso nos torna dois. É, mano. O cachorro dormia lá, né? Era a casa do cachorro. O território dele. 19 de setembro. A arte e Jesse saíram de novo. Saíram em um carro... Ahn... Escrito... Escrito na placa... Que eles amavam muito a arte, blá, blá, blá. Aquele cachorro... Aquele rato tá latindo na porta do meu quarto de novo. Arranhando e uivando. Isso é impossível. Eu só comecei meu curso e eu já tô... Eu já tô atrasado. 24 de setembro. Porra! Porra! Aquele cachorro entrou. Não me pergunte como. Ela entrou, segurou a Arabele, mijou nela... E mastigou o braço dela fora. Eu tive aquela boneca por 19 anos. E ela não tinha um arranhão. E ela não durou semanas nessa casa estúpida. A arte tá muito preocupada pra se importar. E Jesse, bom... Acho que ela tá drogada. Ela disse que... Ela disse que vai colar o braço da boneca pra mim. Talvez ela não seja tão má assim. 3 de outubro. Eu quero gritar. A Arabele ainda tá em pedaços. O cachorro continua latindo. Toda vez que eles saem. Eu não consegui estudar nada. Eu não posso ficar aqui. Mas não posso pagar pra ficar em outro lugar. Não posso perder minha matrícula. O que que eu tô fazendo? Papai, me desculpe. 23 de outubro. Eu encontrei essa pessoa estranha... No ônibus hoje. Eu não sei porquê, mas... Eu acabei... Falando tudo que eu pensava pra ele. Ele me disse... Ele me disse coisas... Que eu não posso falar. Eu não posso... Não tenho como descrever. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Já é perfeitamente claro. Escute, cachorro. Meu diploma não vai cair. Você vai. Caramba, ele matou o cachorro. Porra, mano. Vamos checar o quarto lá. O cara matou o dog, mano. Aparentemente, ele matou o dog, cara. Não é aqui que tem que olhar. É no outro quarto. Já olhamos o quarto aqui, né? Vamos falar os nomes das pessoas agora. Matt e Jesse, né? Eu achei os nomes. Dana Art e Jesse. Você está seguro? Vamos tentar. Estão seus nomes? Art? Jess? Dana? Art? Jess? Dana? Oh, shit! Os gatos... Não. Não! Por favor, não há necessidade para isso. Art, Dana, Jess. Just relax, amigos. Por favor, relax. Isso foi perto. Close? Close? Os gatos foram... Geist! Geist? Poltergeist! É o que você recebe quando os gatos se tornam mal. Tipo, realmente, realmente mal. Poltergeist! Eu só lixamos sobre eles em livros. Isso não acontece. Ou seja, não deveria. Não deveria. Não mais. Bem, isso acontece agora. Esses gatos atacaram-nos. Eles tentaram se separar o K.K. Apar. Nós não temos o círculo em tempo. Você precisa nos dizer o que está acontecendo. Ok. Eu... Eu acho que eu tenho as coisas sob controle. Se você tem perguntas, perguntam-os agora. O que é esse círculo que você está? O que é esse círculo que você está? É inteligente de estar atrás do círculo de proteção. Mas eu me levou semanas para me preparar. Você está me dizendo que você tirou isso no lugar? Eu? Eu apenas tirou o círculo. Foi o K.K. que o acertou. Incrível. Vocês dois devem ser incrível poderosos. Nós estamos apenas fazendo um trabalho. Um dia em um tempo. Ou nós iríamos. Se não estivéssemos aqui. Ah, então tá. Esse círculo protege ele e qualquer espírito. É, dele de qualquer espírito, né? Ah, quanto tempo você está aqui? Hum, o que aconteceu aqui? Ah, como eu disse. Nós vimos aqui para colocar esses círculos a resta. Normalmente não leva muito. Nós falamos com eles um pouco. Leramos quem eles são. Temos que se acertar com eles. Mas esses três? Eles foram violentos. Caramba! Ele não pode sair do círculo. Ele não pode sair do círculo. E a K.K. Que é o espírito guia dele. É uma criancinha. Por que esses fantasmas não estão atacando a mim, meus amigos? Beleza, eles não estão me vendo. K.K. Tá do lado de fora? Ahn, então o que a gente faz para te ajudar? Ahn, então o que a gente faz para te ajudar? Porque eu não vai sair do círculo. Porque eu não vai sair do círculo. Porque eu não vou sair do círculo. Bom, como eu disse, os fantasmas não apenas aparecem. Algo aconteceu. Algo relacionado com as suas mortes. Eu não vou sair do círculo. Você não está sozinha. Você não está sozinha. As pessoas supernaturais estão ficando mais fortes. Então as coisas vão ficar pior? Eles já estão. Vimos um fantasma em esse village outro dia. Ah, beleza. Depois que ele sai daqui, ele ajuda a gente. Ahn, como que você ajuda um fantasma a andar? A seguir? Ok. Vamos investigar mais então para meio que tentar descobrir... Ahn, um poema. Não, não tem como... Usar o poema aqui. Vamos lá. Vamos investigar mais. Precisamos investigar mais, galera. Então a KK é um espírito aqui. Ela não é um fantasma. Ela não age pelas mesmas regras. Eita. Eu sei tudo, Dana. Eu sei tudo, Dana. Isso é louco. Você é louco. Eu não ia fazer isso. Esse homem me disse tudo. Que homem? Você. Ih, mano. Ou de novo, Dana. Mas por que? Você é a pessoa que me disse que isso. Ahn... Falar é uma coisa, fazer é outra. Não foi apenas falar. Você me deu instruções. Uma lista de coisas para comprar. Ela envenenou o cachorro. É uma mulher. Você sabe o que? Tudo bem. Sim. Eu matei seu cachorro. Ela estava destruindo meu GPA. Meu dorme. Não para mencionar Arabelle. Isso é o que isso é sobre? Sua pequena ragdoll? Você prometeu que ela fixe há meses atrás. Ela já está no seu closet desde agora. Só recolhendo a dor. Então, me desculpe. Fala os policiais. Eu não me importo. Eu estou terminada. Mate ela, Jessie. Ela não merece nada menos. Sim, Dana. Você merece morrer por isso. O que? Você matou meu amigo. Foi apenas um cachorro. Pense uma gripe. Você matou meu amigo. Caramba! Então foi isso que aconteceu. Eu fiz a mulher. Matar o cachorro. E aí a mulher matou a outra. E mesmo assim, um assassinato não seria suficiente para criar um poltergeist, né? Para criar um poltergeist. Bonitinho o cachorrinho, né? Para criar um poltergeist precisaria de... De muito mais do que isso, né? Para os espíritos ficarem nervosos. Vamos dar uma olhada aqui atrás. O cachorrinho provavelmente foi enterrado aqui, né? Talvez... Taca fogo? Um... Não... Cava. Ah, não tem o que fazer aqui não, mano. Eu jurava que era aqui então que o cachorrinho foi enterrado, né? Tá. Garagem. Ah, tem uma garagem. Tu consegue levantar? Ah, tu consegue levantar? Ah... Ninguém consegue levantar. Vamos lá no quarto. Eu acho que a boneca tá lá. Pelo menos durante a conversa, a mulher diz que a boneca dela tá aqui, no armário da outra. Eita. Eita. Ah... Se você quer que eu vá, eu vou. Não, não deixe. Eu tenho certeza de muitas coisas, mas não isso. Por que isso é isso? O coração quer o que o coração quer. O que que a gente fez esse cara fazer com a esposa dele? É importante se lembrar disso. Eu tenho um espaço escondimento na garagem. Ninguém vai nunca encontrar. Nessa parte do meu coração, vai ser para mim e para eu só. E você. Se você vier, olha na bolsa. A garagem está escondida lá. Tapa para dentro, onde é difícil de ver. Agora, onde nós estávamos? Ok, abrir a garagem é na porta... Caramba! Ele se enzamou com o maluco. Isso é... Eu quero encontrar esse demônio e eu quero matar ele. Eu transei com o cara, velho. Quando eu estava possuído. Depois eu processo isso. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se a boneca está aqui. É, a boneca. Essa é a boneca. Beleza, pegamos a boneca toda fodida aqui. Vamos lá. Vamos para... Vamos para... Como é que se diz? Garage. Na caixa de correio. Na caixa de correio. Abriu? Abriu? O que a gente pegou aqui? Vamos lá. Pegar o abridor da garagem aqui. Ah, tem que colocar pilha nessa porra. Agora vai. E... Vamos olhar. Cheguemos na garagem, rapá. Vamos olhar. A placa. Ah, tem como arrancar isso aqui? Vamos ver se a mulher... Eu vou usar a chave de fenda, né? Caramba, atrás da placa. Tem uma foto embaixo da placa. Oh. É uma foto minha fazendo sexo. Queima ele. Queima ela. Ah, mano. Tá bom. Peguei a foto. É... Não tem como olhar. O jogo não deixa eu olhar, tá ligado? Vamos lá atrás. Enterrar o cachorrinho. Agora que a gente tem a pá. Caramba, que episódio zoado, mano. Você realmente pensou que eu não encontraria? Não se torne isso em mim. Você matou a Dana. Torne isso em mim. Você trabalha com aquele homem. E... mas amando meu cachorro é louco. Não. O murder é o que é louco. Arte, ela está louca. Ela está louca. Ela está louca. Ela vai matar você. Mate ela primeiro. Cara, eu fiz eles se matarem. Eu causei desgraça na família. Eu causei desgraça na família e fiz eles se matarem. A coleira do cachorro. Ok. Não tem mais nada aqui, não. Enterrar a boneca? Não, vamos embora daqui. Vamos entrar lá e ver o que... Ei. Eu matou a minha esposa. Eu errei em ela e então eu matou ela. Ela merecia. Sim, ela fez. Eu acho. Estou confuso. Estou tão confuso. Eu vou estar no meu carro por um pouco. Tente pensar. Talvez eu vou correr o motor um pouco. Veja se está funcionando, ok? Você pode ter certeza que as portas de garagem estão feitas? Putz, mano. Eu... Eu sei que você ama aquele carro, Art. Cara, ele matou a mulher dele e depois ele ligou o carro e ficou... E morreu. Ele ligou o carro e... Morreu pro monóxido de carbono. É, é maluco. Então foi isso que aconteceu. Eu consegui exterminar toda a casa inteira aqui. Não tem nada aqui. Telefone. Acho que não tem nada aqui. Vamos subir. A gente tem os objetos aqui. Talvez dê pra fazer alguma coisa. Tem uma boneca, a coleira... Dana matou o cachorro da Edins. Ela negou, mano. Porque foi o demônio. Eu tenho a boneca dela pra ela. Jess matou Dana com a faca pra vingar o cachorro. Jesus. Jess, é isso verdade? Você matou Dana porque ela matou o seu cachorro? Eu desculpe, mas é verdade. Ok. Ok. Não importa. Ela está bem. Ela está denunciando tudo. Ela está dizendo que o seu cachorro não está morto. Você tem alguma evidência de que o cachorro está morto? Algo físico? Fique-me algo assim e talvez nós podemos entrar com ela. Eu tenho a coleirinha do cachorro. A Arte trapaceou... A Arte enganou... Traiu a esposa e matou ela. Ah, ele fez? Arte, você teve um relacionamento? Ok. Shhh. Relax. Eu não me enganquei de nada. Ele está denigando ela. Ele diz que ele ama a esposa. Se que seja possível, nós sabemos a verdade. Ele não está mentindo exatamente. Ele está apenas... confiado. A morte pode desculpas de memórias. Mas você está denigando ela. Nós precisamos algo físico. Algo mais do que palavras. Find algo assim e talvez nós podemos entrar com ele. Ah... Eu tenho as coisas aqui. Beleza. O que eu faço? Eu só dou a boneca para ele? A doll. Ah... É a boneca da Dana. Um pequeno. Deixa eu ver. Dana. É isso a sua? É isso a sua? Arabelle, hein? É um bom nome. Ah... Eu sei. Cães vão fazer isso às vezes. Eu me desculpe. Mas... Por que você faz isso? Não precisa disso. Não precisa disso. Eu... Não. Eu não posso te julgar. Isso não é meu departamento. Se você realmente quer ir para isso, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso certo. Beleza. Pelo menos uma a gente apazigou. Ah... Vamos mostrar a coleira para a outra... Para o... Do cachorro para a dona. Isso é meio desgustante. Ah... Pertencia ao cachorro da Jess. Eles eram próximos. Isso pode funcionar. Jess. Você reconheceu isso? É o nome dela? Isso foi a sua sua. Você pode me contar sobre ela? Eu... É... Isso é dificil. Ainda não deveria fazer isso. Mas você não pode fazer nada com isso. É fora a sua controle. Você... Isso é... Isso é... Eu só preciso você pensar em um pouco. Ok? É. Eu acho que isso foi. Beleza. Agora tem que apaziguar o marido Como é que faz isso aqui? Ele gostava muito do carro Então é Acho que o bagulho do carro É o que a gente tem que usar Ué, não é? A foto? Ah, ele teve um caso Ele tirou essa foto como lembrança Talvez funcione O outro cara da foto Eu tava possuído, me deixa em paz E me perguntou por que você fez isso Essa é uma pergunta que só você pode responder Boa, aceitância Essa é a única forma de frente Eu entendo que você não era em sua mente Mas isso ainda aconteceu Isso ainda importa Eu não te julgo de uma forma ou de outra Isso não é meu departamento Só pense em que isso Você faz isso para mim? Por favor? Aqui nós vamos Só se mantém com a cara E eu me desculpe Vamos lá Exorcismos geral A gente já se conheceu Bom vê-la de novo, KK Você está meio que enfrentando a forma errada Ah, agora ela está no outro lado Agora ela está... KK Stop messing around De qualquer forma Tem apenas uma coisa mais que eu preciso fazer Aí eu vou sair para comer About a dozen steaks Ei, galera Dana Art Jess Eu quero que você conhece meu amigo Meu nome é KK Eu sei que vocês todos têm um pouco de meses Mas é quase o fim Juste a sua mão Ok? Uma vez Os espíritos vão para o outro lado Agora Caramba, mano Fala comigo, Logan Eu nunca fiz isso Sobre, mas É diferente Eu teria morrido Se você não apareceu Não há nada, Logan É o nosso trabalho Isso não é o que eu estou Apenas Vocês 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 fazem isso Todo o tempo? Mais do que nós já fazemos Para certeza Eu gostaria de Te juntar KK Obviamente Isso é possível? Nós não queremos Ser acertados assim De novo Por isso que ele bebia, né? Por causa dessa vida De limpar espíritos Bom, eu conheço o Logan Por um ano Eu voto Eu voto A favor dele To be fair I wasn't exactly The same Back in those days You more than proved yourself, Logan I welcome you Father will not like it But that can be dealt with Um, why is that? He often says that death is part of the mundane world And we should not get involved But after what we saw tonight Perhaps we should review that sentiment Bom Bem-vindo ao Zona Valdi, Logan KK is here too Don't forget Do you have a place to stay, Logan? I've got a place anymore Great Caramba, que episódio maneiro Não foi tão empolgante Quanto o outro Mas foi maneiro Nossa Bom Eu vou encerrar por aqui, galera A gente se vê no próximo episódio De Anavald Que jogo maneiro, cara Suave Mas muito bom esse episódio, hein Fui Tchau